Você já pode receber suas recompensas do FUTCHAMPIONS Não! Dessa vez não! Dessa vez não! Na próxima eu deixo Na próxima eu deixo Mega pacote e um pacote de jogadores Torço pelo Davi Luiz que é 10% hein Travou! Travou! Caralho! Travou! Vem! Quem? 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 França! Grisma! Grisma! Caralho! Vem o Grisma porra! É o Grisma caralho! Foda-se! Mano tirei o Grisma velho! Mano! Oitenta e oito! Duzentos mil pelo menos! Eu vou ver agora! Certo! Certo! Oitenta e oito! Ah! Beleza! 140 mil! Tô suave! Cão não tá no spec? Não! É o do FUTCHAMPIONS! Ah mano! Para! Eu já tirei o Robin velho! Nossa! Que sorte velho! Na moral! Que sorte! Vai! Ainda tem um mega pacote! Ah! Aqui não veio nada! Mas foda-se! Já veio o Grisma velho! Tá maravilhoso! Veio o Vela! Cagava! Cagava! Road! Meni! Ah mano! Para! Não tem como não gritar com o Grisma! Para! Não! Eu pensei que ia vir o... Eu comecei a pensar no Pogba! É porque tipo, só vem ele praticamente né? Mano! Que sorte da porra! Eu vou gravar a certeza! Já vou apertar aqui o... Tchau! 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 Tchau!